Boa tarde, amantes dos dois tempos. Vou mostrar um vídeo, fazer um vídeo aqui, que eu sou eletricista. Todo mundo sabe que eu sou eletricista, né, de profissão. E hoje eu peguei um chuveiro para mexer, que é um chuveiro que eu nunca tinha visto na minha vida, que é esse chuveiro aqui, ó. Aí, olha só, a resistência dele estava queimada. Ele é 220 volts. Cadê o negócio? Será que não veio? Aí, ele é 220 volts, 6.800 watts de potência. A resistência dele estava queimada. Aí, eu fui e liguei um monte de lojas especializadas, né, lojas elétricas, lojas aqui conhecidas em Belo Horizonte, e ninguém tinha. Olha a marca dele, ó. Aqui, ó, cadê ele? Aqui a marca, Rivière Equation. Aí, eu procurei no YouTube. No YouTube, não tinha nada a falar. Não, tinha um cara metendo o pau no chuveiro. Aí, custei, custei. Aí, achei um cara falando bem do chuveiro, falando que esse chuveiro era da linha Cardal. Mas, ó, não tem lugar nenhum no chuveiro falando que ele é Cardal. Não fala. Eu estou achando que ele não é Cardal. Porque se não viria escrito, né? E aí, o que acontece? Eu procurei e não consegui. Aí, eu achei uma loja aqui em Belo Horizonte que tinha esse chuveiro. Aí, eu comprei a resistência, né, o cliente me deu dinheiro. Fui lá, comprei a resistência. E aí, veio a resistência e veio esse manualzinho de instruções aqui. Aí, cara, muito simples, ó. O chuveiro é muito simples de desmontar. Você pega essa parte de baixo dele que desrosqueia para o lado do sentido anti-horário, normal, igual a qualquer chuveiro. Você tira essa parte aqui, o número dois aqui, tá vendo? O número três, você tira oito ou seis parafusos. Acho que é oito ou seis, nem lembro, mas... Aí, você tira oito ou seis parafusos, tira essa parte de baixo aqui. Essa parte menorzinha aí, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, Cardi. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, você tira. Aí, você vai ter acesso ao local aqui onde tem a resistência. Na hora de montar, você tem que ter muito cuidado para não fazer besteira. Aqui, eu vi um vídeo no YouTube, eu não vou falar quem é, mas o cara montou errado a resistência. A resistência é muito simples de montar. Olha só. Aqui, ó. Ela tem três pontos de fixação. Três pontos. A, B e C, né? Aqui, nesse pontinho aqui, ó. Nesse pontinho aqui, ó. Esse pontinho vermelho aí, é o aterramento. É o aterramento. Tem um fiozinho aí, que é o aterramento. Então, você vai pegar. Vai seguir essa sequência aqui, ó. A, B e C. No A, do A até o B, a resistência é fininha. Porque ela tem uma resistência fininha, quer ver? Olha só. Tem essa resistência aqui, ó. Ela é de 6.800 watts. 6.800 watts. 220 volts. Ó. Ela tem esse lado que é mais fininho. Esse lado fininho começa aqui, ó. Aqui é a letra A. Aqui é a letra B. E aqui é a letra C. Ó. A, B e C. Aí, pra você montar, é simples. Aqui, ó. É só você pegar aqui, ó. Olha lá. Você vai pegar a parte mais fina, né? Da resistência. Essa parte mais fina aqui. Vai conectar esse primeiro terminalzinho aqui, ó. Nesse ponto do A aqui, ó. Aqui no ponto A. Vai vir pra cá, ó. Ó. Olha o sentido, ó. Pra cá. Do B, que você vai fazer uma volta. E vai vir aqui no C. Olha lá. Tá vendo? A parte menor, que é a parte mais fina. A parte mais fina. Deixa eu diminuir aqui. A parte mais fina é do ponto A até o ponto B. Aí, do ponto B, sai essa parte mais grossa aqui, e maior, que vai ligar no ponto C. Olha lá, ó. Tá vendo? Aí, o que acontece? No vídeo que eu assisti, o cara ligou errado. Ele ligou aqui, conectando o A no C. Pôs a resistência menorzinha da Lonezette. Ele pôs a resistência da Lonezette aqui. Deve ter entrado em curto, mas como ele não... Talvez ele não sabia, né? Ele ligou lá, funcionou. Mas ele não falou se ficou 100%. Entendeu? Porque não tava certo. Aí, o certo é dessa forma. Tá vendo aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. Nessa figura 4 aqui, ó. Na figura 4 dá pra ver que tem o ponto A até o ponto B é uma menorzinha mais fina. Do ponto B até o C é uma resistência maior. Tá vendo? Essa resistência maior. Aí, ela tem uma estrutura no meio do chuveiro aqui, uma estrutura de plástico. Quer ver? Ela tem uma estrutura de plástico aqui, tipo um defletor. Uma parede, que eu pintei de vermelho aqui, é onde vai apoiar essa resistência maior aqui. Esse pedaço maior da resistência. Entendeu? Que é do ponto B até o ponto C. Aqui, ó. Parede de apoio. É isso mesmo, hein? Tá vendo? Então, aí, o que acontece? Você montou. Aí, você faz a sequência inversa. Encaixou tudo? Você vai pôr essa tampinha aqui, com vários parafusinhos. Tem uma posição certinha dela. Quer ver? Tá vendo aqui, ó. Que tem esse terminalzinho aqui do terra. É um fiozinho que fica para cima. Nessa tampinha aqui, ó. Nessa tampinha aqui, ó. Nessa tampinha do meio aqui, ó. Entendeu? Nessa tampinha do meio, ela tem um furinho também. Aqui não tá pra ver direito. Mas ela tem um furinho. E esse furinho, o fio vai entrar dentro desse furinho. Entendeu? Aí, você vem a parafusa, gradativamente, sem deixar empenar a tampa. Aí, depois, você vai rosquear essa tampa de baixo. Entendeu? Aí, você coloca o tubinho do chuveirinho. Enche o chuveiro de água com a chave desligada. Com a chave do disjuntor desligada. Encha o chuveiro de água. Deixa sair bastante água pelo chuveirinho, pela ducha principal. E aí, depois, tiver tudo funcionando, passando água. Você vai lá e liga os disjuntores. Porque aí, já vai estar ligado, já vai estar passando água. Você liga, aí já vai acionar a água, já vai esquentar e pronto. Entendeu? Muito fácil, muito simples. Entendeu? Então, eu aconselho vocês a procurarem saber no YouTube. Referência de pessoas que sabem o que estão falando. Beleza? Eu sou chuveiro. Equation Rivière. Beleza pura? Espero ter ajudado vocês aí, que são eletricistas, que são maridos de aluguel e tal, e coisa e tal, e tal e coisa. Né? Que às vezes fica na rua e aí, pô, como é que faz pra ligar? Porque todo mundo sabe que eu sou eletricista. Eu dou uma de mecânico de Vespa, mas eu sou eletricista predial. Beleza? Aí, esse chuveirinho aqui, ó. Eu encontrei na Leroy Merlin. Foi lá que eu encontrei, só. Só na Leroy. Beleza? Então, é isso, gente. Eu queria só fazer esse vídeo aí, pra mostrar como é que é difícil a vida de um eletricista. Beleza? Então, eu consegui recuperar o chuveiro lá. O cliente tá feliz da vida. E não é caro uma resistência dessa. Aqui em BH, hoje são nove de outubro de 2020. Eu paguei vinte e um reais e noventa centavos. Essa resistência. Beleza pura? Um abraço a todos e até mais. Um abraço a todos e até mais.